Diga assim comigo, eu vou a este jantar de Homens Negócios. Então você só tem de se inscrever no final desta reunião, nas vossas igrejas, no balcão ou no pastor local, que ele com certeza terá acesso a essas inscrições. Nós temos também, muito breve, diga breve, muito breve, nós iremos à escola bíblica. Você pensava que era aquela música, não é? Construa a casa na rocha, temos aqui um folheto, segunda turma, 2011, início a 10 de outubro. Diga comigo, 10 de outubro. E temos também um spot, vamos lá ver esse spot, ver o que é que ele diz. Escola Bíblica Maná, criada há mais de 20 anos com o intuito de ajudar todos aqueles que querem ter vitória e sucesso através da palavra de Deus. Neste momento, contamos com dois métodos de ensino. Poderá frequentar a Escola Bíblica em todas as igrejas Maná. Através da internet, com o nosso curso Escola Bíblica Online. Contamos também com uma parceria com a Universidade Lusófona desde 2004. Se vocês quiserem se inscrever, podem enviar um e-mail para escolabíblica arroba igrejamana.com Tem o site ebe-mana.com Você pode ter acesso ao site, você está a ver aqui, vai ver agora um, dois, três, já está a ver. O site da nossa igreja tem esta página que nos dá muitas informações acerca da Escola Bíblica, dessa parceria que este spot falava também. Tem informações gerais. Você pode fazer a sua inscrição através deste site também, que é uma bênção. Diga, é uma bênção. Amém? E eu quero convidar todos vocês a visitarem também um site que é da PMSAT. Diga comigo, PMSAT. E você tem aqui coisas muito giras, que é o caso de umas t-shirts da Convenção. Quem adquiriu t-shirts da Convenção? Podes filmar aqui mais perto, senão as pessoas pensam Ah, isto é t-shirt para bebezinhos. Não. Meu irmão, você com certeza não teve a oportunidade, você que está noutras igrejas, os irmãos estão aqui em Alvalade, são os primeiros a receber as coisas, etc. Mas quem está fora noutras igrejas, muitas vezes não tem a oportunidade de vir a Alvalade, etc. Meu irmão, passe pelo site da PMSAT.com. Você vai ver que tem lá muita coisa disponível, muita coisa que você vai poder evangelizar sem dizer nada. Que é o caso das t-shirts, é o caso de você adquirir bíblias, CDs, muitas coisas. E eu quero aproveitar também, para anunciar, hoje sou eu a fazer o papel da Cláudia, para anunciar. Ah, mas não deram a musiquinha do genérico? Próxima vez a gente combina, faça eu o genérico e tal. Eu tenho aqui dois CDs que falam do poder do alto. Diga comigo, poder do alto. Sabe o que é o poder do alto? Podia dizer que sim, eu não ia perguntar. Acho que eu vou perguntar, meu irmão. Pode dizer que sim. Sabe o que é ou não? Ah, glória a Deus. Os irmãos lá nas igrejas também sabem, não é? Exatamente. Então, temos aqui algumas lições que falam do poder para destruir o poder. Do oculto, nós vamos falar um pouquinho acerca disto. No domingo, diga, no domingo, vamos destruir o poder das trevas, da bruxaria, na nossa vida e na nossa família. Amém? E tem um outro CD, que também é da mesma série, do poder do alto. Poder para curar os enfermos. Mas você sabia que tem esse poder dentro de si? Quem sabe que tem o Espírito Santo? Então, o Espírito Santo lhe deu esse poder, meu irmão. Não pense que, ah, eu sou um coitadinho. Ah, eu sou só alguém que pode falar de Jesus. Você pode falar de Jesus. Não é coitadinho nenhum. É alguém que tem o Espírito de Deus dentro de si. O mesmo Espírito que estava em Jesus Cristo, que operava milagres e maravilhas. Então, você pode fazer isso hoje. Posso ouvir um amém? Amém. E, para falar de milagres e maravilhas, temos também, em todos os nossos espaços. Maná, também, a oportunidade de ouvir um testemunho. Nós vamos ficar com um testemunho, creio que vem de alguém de Torres Vedras, que eu vi. Exatamente. E, então, é um testemunho financeiro. Vamos ficar com este testemunho. Já voltamos.